Galera, eu preciso externar um pouquinho isso aqui pra vocês, porque isso tá me incomodando, faz parte de mim, eu acho que como esse canal é meu, eu preciso botar a minha personalidade nesse canal e eu quero muito falar sobre esse assunto aqui com vocês, que eu acho que é uma coisa relevante aí pra nossa sociedade, pra todos nós, que é uma reflexão que eu acho que a gente tem que fazer sobre como tá hoje, as coisas hoje em dia, tá? Tivemos aí, até nem prestei atenção, não sou um acompanhante cético aí do UFC, gosto de artes marciais, já pratiquei artes marciais, acho um esporte legal como esporte, com a questão do respeito, do cuidado um com o outro, assim, uma coisa de esporte, não de massacre, tá? Porque assim, o que eu tô vendo aqui, não sei se eu tô sabendo me expressar bem também pra vocês, tá? Mas assim, galera, o que eu quero mostrar pra vocês é o seguinte, esse último UFC agora que teve aqui, que eu tô vendo, da... acho que foi a lutadora brasileira aqui, a Jéssica, o feminino, teve o UFC 237, é isso? A gente teve um knockout aqui, que diversas coisas me assustaram, que eu vou mostrar pra vocês, assim, até peço pra quem é mais sensível a algumas imagens, mesmo pra vocês terem noção, eu acho que isso aqui não é uma imagem que eu não devia se mostrar pra pessoas sensíveis, porque é muito pesado, é muito forte isso aqui, e eu vou mostrar pra vocês umas coisas que me impressionam, pra deixar vocês uma reflexão, pra gente pensar um pouquinho sobre como tá... desculpa, eu tô afundando toda hora, tô tacado a renite agora, começou a esfriar aqui na minha cidade, botei casaco, tá me atacando a renite, tá aguardando guardar a roupa, então peço desculpas aí. Então, olha só, eu vou mostrar aqui pra vocês o seguinte, tá? Eu vou botar aqui na tela, o que que foi o knockout das duas lutadoras, tá? Que a Jessica aplicou na outra lutadora, é um knockout chamado, que até é um apelido que ela tem, que é Batistaca, tá? Então ela aplicou um golpe chamado Batistaca na oponente dela, e eu vou mostrar pra vocês alguns detalhes que eu achei bem relevante pra trazer pra vocês, tá? Vou botar aqui na tela, então, aqui a gente tem as duas lutadoras lutando, mais uma vez galera, quem for sensível a algumas imagens, mesmo isso sendo televisionado, não assista, pule o vídeo um pouco pra frente, que você não vai gostar de ver isso aqui, tá? Eu me impressiono com isso, eu não gosto de ver, mas eu vou ter que mostrar pra vocês, eu vou pausar aqui o vídeo, tá? Porque foi um choque muito grande com a cabeça da lutadora no chão. Ela ficou desacordada, deixa eu pular aqui pra frente, ela ficou desacordada, ela continuou batendo nela, e o que que me choca, galera? Se vocês prestarem atenção aqui, ó, olhem esse rapaz aqui, ó, meu mouse tá mostrando aqui, né? Esse rapaz ali, ele tá rindo e comemorando um golpe extremamente mortal, não posso chamar assim, que essa colega aqui, essa lutadora dela, podia ter morrido com esse nocaute que ela aplicou nela, tá? Isso aqui é uma coisa, isso aqui tá parecendo, vamos dizer assim, na Roma Antiga, Coliseu, que os gladiadores lutavam até a morte, praticamente, tá? Então, a morte dos outros tá virando, claro que não, ainda bem que não ocorreu esse óbito aqui, mas, galera, vocês têm noção do que tá virando sociedade? que a gente tá chegando num ponto das pessoas se matarem num ringue, e isso ser televisionado e as pessoas vibrarem com isso, eu vou mostrar pra vocês, aquele rapaz ali comemorou muito aquele golpe, tá? Eu vou botar aqui o replay numa câmera mais lenta pra mostrar pra vocês, olhem ele dando um sorriso, uma expressão de felicidade, cara, e aqui o pessoal vibrando, ela mesmo comemorando enquanto a colega tava tendo espasmos ali, ó, o corpo inteiro dela tava reagindo numa forte conclusão que ela teve na cabeça, e todo mundo comemorando, festejando, feliz, com uma pessoa quase morrendo ali, eu não tô tirando, eu não tô querendo, como é que eu vou dizer, eu não tô querendo tirar o mérito da pessoa que tá ali e treinou, lutou praquilo, é o trabalho dela, o pessoal que se dedicou pra isso, mas galera, chega um nível que, galera, isso aí, eu acho que não tinha que ninguém tá comemorando, tinha que tá todo mundo preocupado com aquela oponente ali e tentando socorrer ela, e perceber o quão grave foi isso, cara, porque não foi, eu não vou mentir pra vocês, eu assisto também às vezes luta, me interessa até porque eu já fui um praticante de artes marciais, só que eu acho que o UFC é uma coisa mais, muito pesada, é muito, é muito, é muito feio fisicamente a luta, as pessoas se machucam muito, eu não acho, eu não vejo isso tanto como esporte, porque, por exemplo, eu vou dizer o meu exemplo, tá, eu pratiquei taekwondo muitos anos, e eu achava taekwondo um esporte pelo seguinte, ninguém tava lá, tinha o nocaute, tinha, mas não era isso que as pessoas queriam, as pessoas queriam fazer pontos, porque quando batia no colete, batia em certo ponto do corpo do oponente, a gente fazia pontos e contava pontos pra no final da luta ver quem tinha mais pontos ganhar, e não quem derrotou o outro fisicamente, derrubou no chão, deu nocaute, quase matou o outro no chão, ganhou, e o UFC tá virando isso, cara, apesar deles terem aquela conta de pontos no final do round, é muito mais um massacre físico entre dois oponentes ali, do que realmente uma luta de pontuação técnica ou esporte, pelo menos é o meu ver, tá galera, eu posso tá errado, essa é a minha opinião, quero muito que vocês falem também, mas isso, eu tô pegando esse exemplo aqui pra mostrar pra vocês, vou mostrar de novo, todo mundo comemorando, enquanto uma pessoa tá no chão do ringue, que quase morreu, vocês tem noção disso? O público delirando, comemorando, as pessoas ali do grupo comemorando, os narradores ali na hora, as pessoas não estavam nem prestando atenção no que tava acontecendo com uma pessoa que tava, aqui eu vou pausar, porque é muito forte, tá galera, se vocês quiserem ver, assistam, tá, mas eu não aconselho, porque pra mim eu acho forte essa imagem, que foi, sério galera, ia ser uma coisa fatal, muita sorte que não foi. Então, a nossa sociedade, a gente tá ficando num ponto que a gente tá passando limites e não tá percebendo, em vários pontos, tá, e eu tô pegando esse exemplo aqui pra mostrar pra vocês, onde uma televisão tá passando imagens de uma pessoa praticamente matando a outra, não morreu por uma questão de sorte, tá, e as pessoas ainda comemorando após isso, ninguém parou tudo que tava acontecendo, foi atender a colega que viu que aquilo era um exagero. então, galera, eu queria deixar esse recado, essa crítica, essa filosofia aí pra vocês, pra esse pensamento, pra que vocês pensem no que tá acontecendo aí na nossa sociedade, e levar um pouco em consideração essas coisas, pra vocês pensarem e não serem mais um no meio de vários aí que são, chamam de gado aí, né, que não pensam, só seguem a maioria das pessoas e não percebem as coisas que estão acontecendo nesse meio tempo, tá, galerinha? então é isso aí, fica com esse pensamento pra vocês e até a próxima aí.